Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazido pro canal, galera Mais um vídeo de Minecraft, sim, faz muito tempo, meu Deus, eu tô com muita saudade, cara, meu Deus, fiquei muito tempo Galera, sim, vocês sabem que eu tava passando por alguns probleminhas pessoais, mano E agora tá tudo tranquilo, já tá tudo resolvido, os vídeos vão botar boladões e o vídeo de hoje é muito especial, galera Como vocês viram no título, sim, eu vou botar coisa do meu filho aqui no Minecraft, então eu tô muito ansioso, galera Não esquece então de deixar aquele like e me seguir nas redes sociais, me segue lá no Instagram, beleza, mano? É Underline Eric Lopes com duas letras O no Lopes, então é muito fácil, beleza? Não esquece de me seguir lá, que por lá dá pra gente conversar demais, beleza? Não esquece de mandar o canal pra um amigo seu, galera, e confira se você ainda é inscrito, se não acabou o YouTube desinscrevendo você do canal Se inscreve de novo e ativa as notificações, porque caso você não ative as notificações, o YouTube vai entender que você não quer mais receber conteúdo do canal, beleza? Daí vocês podem acabar ficando sem saber que eu postei vídeo, então é muito importante ativar as notificações, beleza? E não esquece que temos vídeos todos os dias aqui no canal, um ao meio-dia e o outro às oito horas da noite, beleza? Tamo junto, galera, agora fiquem com o vídeo! Ah, beleza, fica tranquilo, a trollagem vai vir também Fica tranquilo, parece que eu esqueci, não, do que você fez com ele É, é, é É, é É, é, é É Não, sabe por lá, você vai ver a trollagem Eu acho que é uma guerra de trollagem, é só isso que eu quero falar pra você Pode ver como é que tá a Erika, pra ver se... Ah, tá bem Ai, ai, Erika Oi, Erika Oi, Erika Ai, ai, ai Tá bem? É, Eric Fala Tô Eu preciso falar uma coisa pra você Pode falar, tô aqui É Você Ficou muito Meu Deus, eu até vou sentar Você ficou muito tempo fora? É, sim, eu falei que ia ter que sair e ia ficar Acho que, não sei quanto tempo a gente ficou fora, mas a gente ficou bastante tempo fora É, então É Você olhou o quarto lá em cima? Não Dá pra olhar? É É Tá Ué Cheguei, Gabriel Tá Ué Ué Não tem nada Banheira Ué Ué Tá mesmo Ué Ué Ó, Erika, não tem nada aqui Não é esse quarto Ah, tá, outro Nossa, eu sou idiota Você falou quarto pra mim É esse quarto Uou Ah, esse quarto tem algum problema Uuuh Não, não Que isso Erika Tem um anão vestido com uma roupa minha aqui em cima, pega a arma Não Não, não, não Cadê a besta? Gabriel, pega a besta Não, não Para, para Para, para Meu Deus Invadiram minha casa Eu sabia que invadiu minha casa Eric Que é esse anão Ele quer ser seu filho É É É É É É É Com É 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 Ah não, eu não consigo sair! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Para com isso! Sai! 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 Quer dizer que ele... É, esse seu filho! Meu Deus, era meu filho! Ai meu Deus, eu não sei o que eu vou falar! Ai meu Deus, eu estou muito feliz! Ai meu Deus, eu não sei o que eu vou falar! Não sei o que eu vou falar! Eric, Eric, ele virou de vez! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Sai! 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 Eric! Você quase me bateu com esse negócio! Eu vou quebrar essa janela! Eu vou quebrar essa janela! Ai! Que isso? Que isso, cara? Você vai quebrar... Que isso? Eu preciso bater em alguma coisa! Ah meu Deus, vai em mim não! Bate em mim não! Sai daqui! Gabriel, volta aqui, Gabriel! Sai! Eu vou quebrar esse vaso! Eu vou quebrar esse vaso! Que isso? Meu Deus! Meu Deus, eu vou embora! Tchau! Volta aqui! Não vai embora não! Sai! Você está louco! Não, sai! Meu Deus do céu! Caraca! Ele é... Mano! Ele é muito igual a eu! Meu Deus! Ele é muito parecido comigo! Ele está usando uma roupa igual a mim! Ai! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Mas pera! Ele não tem um nome ainda! Tem que pensar um nome! Que nome será que eu vou para ele? Bom! Pode ser! Já sei! Já sei! Já sei! Já achei! Galera! Vocês que estão assistindo esse vídeo! Eu quero a sugestão de vocês! Nós vamos ter a opção de dois nomes! Eu quero que vocês comentem aí! Porque vocês vão dar o nome do meu filho! Beleza? Então galera! As duas opções! Comentem um! Para quem vai querer que o nome seja Ericinho! Isso! Ericinho! Beleza? E comentem dois! Quem quer que o nome seja Ericzinho! Beleza? Então comenta aí galera! Que através dos comentários! Que eu vou saber! E escolher o nome do nome do meu filho! Caraca! Estou muito feliz! Eu estou muito feliz! Então não esquece de comentar aí! Deixar muito like! Que o próximo vídeo vai ser muito da hora! Beleza? Não esquece de se inscrever no canal! E ativar as notificações! Porque aí o YouTube vai entender que você sim! Está muito afim de ver o conteúdo desse canal aqui! Que voltou boladão com vários vídeos da hora! Beleza? Tamo junto galera! É isso! Valeu! Fui!